Você sabia que o Brasil é o segundo país que mais sofre ataques virtuais em toda a América Latina? De acordo com um levantamento feito pela empresa líder global em cibersegurança, somente no ano passado foram registrados 88,5 bilhões de tentativas de crimes virtuais no país. Um aumento de mais de 950% em relação a 2020. Isso porque o isolamento social imposto pela pandemia provocou um aumento no uso de internet e dos meios tecnológicos, sobretudo o celular. Se por um lado ficar conectado se tornou algo essencial, os criminosos passaram a se valer desse aumento para cometer crimes no ambiente virtual. E é preciso estar atento e desconfiar sempre, pois os bandidos se utilizam de diferentes modalidades para tentar te enganar e te induzir a cair a algum golpe. E olha que os prejuízos podem ser enormes. Só para você ter uma ideia, os analistas de inteligência do Estado observaram um aumento de 85% nos casos de estelionato durante a pandemia aqui em Santa Catarina, onde os golpes mais comuns são o de clonagem do WhatsApp, duplicação de perfil de WhatsApp, fraudes em compras pela internet e clonagem de cartão. Por isso, nas próximas semanas nós vamos trazer algumas dicas de segurança aqui na programação da TV All e como você pode se proteger desses golpes virtuais. Fique atento, eu aguardo você! Fique atento, eu aguardo você!